E daí galera, a gente veio aqui hoje no Samba Key, vou mostrar pra vocês um lugar ótimo para as crianças, família, fazer um piquenique, bem na beira da praia, é aqui em Samba Key, Floripa, tem um parque, aí estão as crianças vencendo, uma pracinha, tem um parquinho, ali está o papai, tem o Enzo, aqui está o Rian, Kaique, dá aí Rian, dá beleza aí, o Rian, um vídeo aí para o nosso canal, o Enzo, esse aqui gosta de uma folia, vai no balanço, vai, vai no escorregador, sobe lá, dá beleza para o nosso canal aí, Kaique, o Rian, onde é que está Rian? Fala para o pessoal, fala para o pessoal onde é que a gente está, que lugar é esse? Esse aqui é o aventureiro, olha aqui, Kaique, olha aqui, vai, 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 Vamos gravar o filho mais velho Eu vou subir O filho mais velho e o filho mais novo Vai Kaique, quero ver Agora escorrega os dois Vai Kaique Agora tu ria Vai, vai ali ria Vocês dois na gangorra Vai Enzo, lá com o papai Ai que legal O que tu vai fazer aí neném? Vai tentar subir Não dá Onde é que tu quer ir? Agora a gente vai dar uma volta Fazer um passeio pra explorar o lugar Ó, perdeu o tênis E agora? Ó, sapato aqui do neném Aqui ó É Enzo Lá vem o ria, Fórmula 1 de patinete Tá tudo calminho Agora são quatro horas Tá um bom dia pra fazer um piquenique Tá um bom dia pra fazer um piquenique Vai em pé ou vai sentado? Bate ali, bate ali Bate ali Balança Balança ele Kaique Ó, 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 ó E voa até lá atrás Vai, vai, vai Puxa, vai, puxa Ó, ó Lega até aqui na frente Vai Onde é que tu vai, cara? Almighty Onde é que tu vai cara? Ó Tchau Tchau, mamãe. Olha, dá tchau. 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 Não, não. Não, não. 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 Ai, te o pate. Caralho, é um carantejo e piaci. Não, não. Não, não. Faz uma mini trilha. Faz uma mini trilha. Faz uma trilha. Faz uma trilha. Faz uma trilha. Faz uma trilha. Tá. Tá. Vamos pular? Pula. Pula. Adioão. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui. Vem. 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 Vamos lá na pedra? Vamos, vamos, vamos. Chegou. Olha essa vista. É lindo. Essa vista aqui também é muito linda. Manda beijo. 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 Papai? Papai já vem. Papai foi buscar a vara para pescar um peixe. Pescado caro esse daí. Manda beijo. 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 Vamos em busca de saguiz Devia ter trago banana para alimentar eles Estão vendo algum aí? Onde? Achamos, saguiz É cheio de filhotes Olha Lá, bem na parada Olha, daqui a pouco aparece um aqui em cima e pula na nossa cabeça Lá Papai Cadê o papai? Cadê? Cadê o Rian? Chama o Rian Chama o Rian E chama o papai Olha o neném Deixa eu ver Kaique, traz aqui Mostra aqui, deixa eu ver Vou mostrar para o teu pai que tu é forte, pegar um caranguejo Vem Deixa ele reto Vê se ele está vivo Agora Ele nem está vivo mais eu acho Ele nem está vivo sempre Olha o Enzo aqui, deixa ele botar a mão Sim É? É isso não, bota a mão Faz dodói Dá a mão Dá a mão Dá a mão Olha ali o bichinho Olha o caranguejo Vira É só tirar a garra dele Segura 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 Não deixa ele Segura Segura Olha aí a garra dele ali P khi que ele caiu, deixa ele Deixa ele Deixa ele Bota ele lá na água Bota ele na água Kaique Não, 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 bota ele na água 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 Na verdade ele tá morrendo Tava sujando o cara todo Vai ter que tomar um Vai ficar aqui Larga Sai É muito cacão mano O cara já tá quase morto Vou cair na copa de novo A primeira não pode ir na água Fala pra ele Deixa eu falar pra ele Bota ele na água Bota ele na água Bota ele na água Bota ele na água